E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 para vocês aqui no canal. Mas antes disso, vamos a um bate-papo super rápido. Ainda dá tempo de você virar apoiador do Aftermath no PicPay e participar do sorteio do mês de maio. Na descrição do vídeo tem um link, é só clicar, escolher uma das opções de apoio para você poder participar. Em todas elas, você vai receber um número para participar de um sorteio. Mas se você escolher o compad ou brother, meu amigo, vai participar de um sorteio de um Five Tribes. Desse jogão que eu gosto pra cacete dele, está no meu top 10. Então, cara, é a tua chance de participar do sorteio, de apoiar o Aftermath e poder ganhar no sorteio. Esse jogão, mais uma camisa da Turnos, cara. Hoje eu estou com a camisa do Aftermath, porque o pessoal tem cobrado a volta da camisa clássica. Mas a Turnos faz umas camisas maneiríssimas. Então se você escolher o compad ou brother, participa do sorteio do Five Tribes e da camisa da Turnos. Se você for forte abraço, você vai participar do sorteio de jogos também. A gente tem o kit da Paper Games com o Hanabi e o Quem Foi, e um pequeno príncipe pra sortear. São dois sorteios. Então corre na descrição do vídeo, clica lá, ajuda o Aftermath. Se você está vendo esse vídeo na quinta-feira ou na sexta-feira, ainda dá tempo de você virar apoiador e participar do sorteio de maio. Tranquilo? E eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja bacanuda na Tijuca, onde a galera vai pra jogar. Tem mesinha, ar-condicionado, iluminação bacana. Tem um esquema lá que é bem legal, que tem um placar com a melhor pontuação em vários jogos. Isso é bem maneiro. A galera fica olhando a pontuação dos outros ali, quer tentar barrar, bater mais, fazer a maior pontuação. Tá bem bacana. E ela também é uma loja online. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder ir, pra você poder comprar. Se você for de fora do Rio de Janeiro, ou for do Rio e não consegue ir na loja física, pode comprar na online e receber na sua casa. E os nossos amigos da Turnos, que fazem camisas, porta-dados, canecas e bolsas iradas pra você poder praticar o seu hobby preferido, que é jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo também tem o link da Turnos. Corre lá e dá essa moral pra quem dá moral pro Aftermath. Chega de papo e vamos pra lista de hoje. Eu vou falar dos meus 10 jogos preferidos temáticos de fazenda. E o que eu levo em consideração a isso? Jogo onde você pegue produtos, venda, comercialize ou faça algo com esses produtos que você tá produzindo. Ou seja, tem que criar uma cadeia de produção e utilizar essa cadeia de produção pra se beneficiar de alguma maneira. Então já vamos partir pro décimo colocado. Rake Holt. Esse jogo tá fresquinho no mercado, acabou de chegar, mas é do Uwe Rosenberg, que é um cara que entende de fazendolas, né? Jogo de fazenda é com ele. E por que eu gostei dele? Primeiro porque é um jogo apertado. É um jogo de fazenda, onde é fácil você fazer as paradas, não tem graça. Ele é apertadinho ali e bem cobertor curto. E o que eu achei legal é o esquema de produção dele. Quando você pega uma semente, entre aspas, e coloca numa estufa pra você poder trabalhar, você tem que saber fazer isso muito bem. Porque a estufa, ela só planta um determinado tipo de coisa e você vai expandir a partir do tamanho que a estufa tem. Então se você pegar um produto bacana, botar num lugar que só tenha dois espaços, ela só vai produzir uma vez, você vai ter dois recursos daquele pra você poder usar. Eu achei isso bem desafiador. Você saber qual é o tipo de estufa que você vai pegar pra focar nos alimentos que você vai ter pra poder produzir. Isso é bem legal e deixa o jogo bem apertado e bem ali, ó, brainstorm ali. Tem que ficar focado no que tá acontecendo. E sem contar que a quantidade de seleções de ações que você tem, né? Você tem uma quantidade absurda pra selecionar. Você meio que não sabe o que é melhor pra você pegar na hora. Então só com o tempo jogando você vai ficando mais ligado nisso. O que torna o jogo bem desafiador pra quem tá começando. A parte final dele de pontuação é você poder cumprir, é você atender o mercado. O jogo diz, é como se você tivesse servido um jantar. Então cada rodada você vai ter ali os jantares que as pessoas estão querendo e você vai gastando os recursos que você tem pra poder atender as pessoas. Isso é bacana. Tem muita gente que não gosta, mas eu achei isso bem legal. E é a parte mais punitiva do jogo. Porque se você não tiver um estoque de produtos ali bacana, você não consegue atender as mesas. Então vai ficar com o teu cara paradinho. Tem até uma coisa que você pode fazer que é o coringa, que você pula uma mesa. Pega um recurso e pula uma mesa que você não consegue atender pra não ficar estagnado. Mas mesmo assim o jogo fica bem desafiador, não é mamata. Ele entra nessa posição porque eu joguei ele poucas vezes. Mas eu acredito que é um jogo que tenha um certo potencial estratégico aí bem bacana. Na colocação já pode botar meu boneco no voodoo, meu nome na boca do sapo. Agrícola. Eu já sei que você tá me xingando, mas calma. Por que o Agrícola tá na mão na colocação? Eu gosto do Agrícola. Gosto. A visão revisada ficou mais leite com pera? Ficou mais fácil? Ficou. Mas o Agrícola, ele tá nessa nona colocação porque eu acho muito chato aquela parada das cartas. Ficar com um monte de carta na mão pra fazer, pra ganhar os poderes e tal. E se você jogar sem carta, o jogo fica bobo. Vira fazendinha do Facebook, né? Então, por ter que jogar com as cartas, eu não acho maneiro. Eu acho um porre aquelas cartas. Por isso que faz o Agrícola tá na nona colocação e não está mais pra cima. Mas pra quem não conhece, é um jogo bem bacana. Onde você tem que montar uma cadeia de produção, de plantar semente, de colher e cumprir os objetivos. Não é cumprir os objetivos. É cumprir o lance de alimentar. Porque se você não alimentar, você vai tomar ponto negativo, vai virar mendigo. Isso é bem punitivo, bem tenso durante o jogo. Mas é um jogo bom. Eu gosto, mas dentro da temática de fazendolas, cara, não é meu preferido, não. Na oitava colocação, T-Solking. É um dos meus jogos preferidos. Que é o jogo que eu mais gosto de jogar. Mas dentro do clima de fazenda, ele foge um pouco do normal. Primeiro porque você aloca trabalhadores naquelas roldanas, naquelas engrenagens. Elas vão girando e você, conforme o tira, é a produção que você recebe. Isso é bem legal, mesmo que ele fuja um pouco do tradicional de fazendas. Mas é a parte mais desafiadora do jogo. Porque conforme você entra mais tarde na engrenagem, mais caro fica. Então você tem que saber gerenciar a alocação dos seus trabalhadores. Para poder pegar milho, para poder pegar madeira, ou para pegar outros recursos. E até na parte de construção, que não tem muito a ver com fazenda. Mas na parte de construção, ou naquela rodana amarela, onde você pode fazer troca de produtos. Você não tem dinheiro, mas você pode trocar milho por outros produtos. Isso é bem interessante, é bem bacana. Então, talvez a imersão como fazendeiro não seja tanta. Mas como linha de produção, para você poder atender um mercado, vender, ganhar e poder suprir as necessidades. Tsuken é bem legal. Na sétima colocação, Santa Maria. Eu não entendo porque eu não vejo muita gente falando desse jogo. Eu gostei bastante do Santa Maria. E ele tem um esquema que é legal, que você vai montando o tile placement ali da sua colônia. Não é uma fazenda em si, mas é uma área que você vai colonizando. Então você vai colocando os tilezinhos e de acordo com a seleção dos dados, você produz a linha ou a coluna que você está utilizando os dados ali. Isso é bem bacana, porque você precisa dos produtos para expandir as suas caravelas, para fazer mais comércio. Ou para pegar os objetivos de pontuação que tem disponível. Eu acho ele bem bacana. Ele é bem legal. Ele te dá muito essa vibezinha de expandir a região. Porque você tem um espaço mega disponível e tem que pegar os tiles para poder construir. Isso é bem bacana. O esquema de encaixar os tiles de maneira que você melhore e que você otimize ao máximo a sua produção é bem interessante e bem desafiador. Então o Santa Maria está nessa lista por causa disso. Na sexta colocação, o Village. Para quem já viu os outros vídeos do canal sabe que ele está no meu top 10. Está no top 10 de alocação de trabalhadores. É um jogo que eu gosto muito. Dentro do ambiente de fazenda, ele tem uma ideia um pouco diferente. Você não planta. Você aloca um trabalhador e ele fica trabalhando ali. Então ele vai pegar os recursos que você precisa e tal. E qual é a parte mais irada do jogo? É quando você aposenta aquele trabalhador. Como o Village, você conta a história da sua família. O teu trabalhador lá que era o agrícolazinho lá que estava produzindo e tal. Você retira ele. Ele vem se aposentar. E ele entra nos livros, né cara? Como um cara importante para a vila. Isso é bem bacana. Ele foge da linha reta de fazenda, de produção, de recursos. Por mais que no Village tenha isso, você pode pegar recursos e atender o mercado que fica lá em cima. Então ele tem um pouquinho disso. Mas eu acho muito bacana essa ideia de você colocar o trabalhador e ele acabar entrando para a história da vila. Por ser o melhor trabalhador daquela região. Isso é bem maneiro. Na quinta colocação, caverna. 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 Pra mim o caverna é o agrícola que deu certo, né? E faz um pouco de sentido isso. Porque ele é meio que um 2.0 do que foi o agrícola. Ele não tem as cartas, mas ele tem o tile placement. O que eu acho muito mais maneiro. De você colocar os tiles para montar a sua caverna ali. E esses ambientes funcionarem entre si. Para te dar os bônus que as cartas do agrícola vão te dar. E eu acho mais interessante isso. Se você tem ali as construções disponíveis, você vai construir, vai pegando os recursos, constrói, alimenta, vai produzindo. Você tem o esquema também de plantar as coisas, escolher, cuidar dos bichos e tal. Enfim, é bem maneiro. Então caverna pra mim, o que importa aqui é que ele é melhor do que a agrícola. E fica aí na quinta posição. Na quarta colocação, clãs da Caledônia. Meu amigo, daqui até o primeiro, foi um desespero para saber como ranquear no meu interesse. Para ser bem sincero, foi bem difícil essa reta final. O clãs fica entre os quatro melhores porque ele alinha expansão da sua área de produção, produção, manufatura e atendimento de contratos. Para ficar mais maneiro, tem um mercado de produtos, de commodities, onde o que você planta, o que você produz, vai ter um preço diferenciado em cada turno. Então, como o jogo de fazenda é quarto, como o stock holding de produtos, ele poderia ser top 1 ou top 2. Mas como fazenda, ele fica no top 4, mas ele é sensacional. É muito maneiro, é muito bom, é desafiador você expandir a sua área de produção, que rola um área contra, um área influence com os outros jogadores. Você ocupar antes da pessoa e aquela área te dá um tipo de material que o outro não dá. Então rola uma briguinha bacana ali, esse área contra, essa disputa por território e mais esse feeling de você produzir. E não só produzir o produto primário, você faz a manufatura dele. Isso é bem interessante. E às vezes os contratos querem a manufatura. E você não pode bombar um produto só, porque ele vai valer menos no final. Então você tem que tentar administrar isso. Cara, isso é muito maneiro. O Clans é um jogo que eu gostaria de jogar ele mais do que eu já joguei. Eu já joguei umas 3, 4 partidas dele. Eu gostaria de jogar mais. Ele é bem bacana. Então se você está procurando um jogo de fazendolas, legal, com bastante stockhold, preço de mercado, produção, são Clãs da Caledônia e obrigação na sua coleção. Na terceira colocação, Porto Rico. Porto Rico tem tudo que um jogo de fazendola tem que ter, cara. Você tem que plantar, tem que conseguir o terreno, montar, botar o cara para trabalhar. Que no jogo fala que é colono, mas a gente sabe que é escravo, né? Então você tem que produzir e ficar ligado no mercado. E a parte mais bacana é essa, é a venda. Porque você tem o mercadozinho que você pode vender e tem o esquema de embarcar nos navios. Que é a maior sacanagem do jogo. Porque você só pode embarcar no navio produto igual. Se você colocar um produto diferente ali e tu ficar estocado, amigo, tu perde o produto todo que você produziu. Então o agrícola, ele entra porque ele não é um jogo só de quem produz mais. É o cara que consegue produzir e vender para a metrópole da melhor maneira possível. Saber a hora certa de embarcar os seus produtos é fundamental. Às vezes você nem está produzindo tanto, está com poucos produtinhos ali. Mas você consegue embarcar todos eles, você vai ganhando o ponto de vitória. Isso é muito maneiro e faz o Porto Rico estar aí na terceira colocação. Na segunda colocação, Viticulture. Tanto ele como o primeiro dessa lista são os jogos que eu mais entro no mundinho como dono da fazendola. No caso do Viticulture eu entro de uma vinícola. E por eu gostar de vinho, eu entro mais ainda no mundinho. Eu acho muito legal o esquema de você melhorar a infraestrutura da sua vinícola, de ter as cartas para poder colocar, para plantar. As cartinhas Pokémon que vão te dar poderes para acelerar o processo. Isso é bacana porque tem muito jogo aí para trás das fazendias que eu falei, que você demora para começar a produzir, demora para começar a evoluir. Mas com as cartinhas do Viticulture o jogo fica mais acelerado. As cartas de contrato que é bem legal porque a carta de contrato é sua escondida. A maioria dos jogos do contrato ele está aberto na mesa para quem cumprir primeiro. No Viticulture ela é sua, fica ali para você ver qual é. Então você meio que foca, né? Você vai nortear a sua vinícola para um determinado tipo de vinho. Isso é bem bacana para você fazer uma cadeia de produção. O esquema de você ter que colher a uva. Aí a uva é um produto, o vinho é outro. Você pode vender uva para ganhar dinheiro ou pega as uvas e transforma em vinho para cumprir um contrato. Enfim, isso é bem maneiro, isso é bem bacana. Viticulture eu entro absurdamente no mundinho. É um jogo que eu recomendo bastante. Vi que já está voltando para o mercado, ele está out of print no Brasil. Mas a Ludofi junto com a Mandala que virou groque está fazendo a versão nova dele para ser lançada. Então fica ligado que assim que sair, cara, já compra porque é jogão, obrigação na coleção. E na primeira colocação é fácil para quem acompanha o Aftermath nos vídeos ou no Instagram. Lagranja. O Lagranja está aqui porque ele é uma mistura de tudo que está aqui para trás. E isso não é vergonha nenhuma. O próprio designer fala no manual que ele se inspirou em um monte de jogo de fazenda para fazer o Lagranja. E para mim ele conseguiu sintetizar em um único jogo tudo de bom que tinha nesses que eu falei aí para trás. O esquema dos contratos que você tem em vários jogos, como no Clans, como no Viticulture. O lance da produção e dos upgrades que você faz, que você tem no Caverna, no Agrícola. Enfim, o Lagranja ele consegue juntar em um único jogo tudo que tem de bom nos outros. Mas a sacanagem da siesta, da iniciativa, que toda hora muda e que você tem que ficar naquela de agora eu quero entregar primeiro, agora eu não quero entregar primeiro, eu quero entregar depois. Fica aquela dança da iniciativa que não é um pensamento linear. Você tem que saber para onde que você vai, o que você vai fazer para poder distribuir bem a sua produção e fazer o máximo de pontos possíveis. O desafio também de você poder fazer os upgrades da sua fazenda ou contratar novos trabalhadores. Isso é bem legal, é bem bacana. Quando eu jogo Lagranja eu consigo ficar satisfeito por completo. Quando eu jogo os outros jogos dessa lista, sempre falta alguma coisa, sempre fica alguma coisa a desejar. Fica faltando algo para ficar completa a jogatina. No Lagranja é tudo completo, é tudo sensacional. Para mim é o melhor jogo de fazendinha de todos os tempos. E aí rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não fica triste se eu botei algum jogo na ordem que você não gostou. Coloca nos comentários qual é o seu top 10 de jogos de fazenda e vamos trocar uma ideia. Não precisa me agredir, não estou te agredindo. A gente troca uma ideia na boa. Fala o que a gente pensa. Às vezes tem um jogo que tu jogou que eu não joguei. Bota nos comentários aí. Vamos trocar um papo, trocar uma ideia rápida sobre os jogos que você pensa serem bacanas de fazenda e os jogos que eu penso serem bacanas para mim. Tranquilo? Não esquece, você tem hoje e amanhã para virar apoiador do Aftermath e participar do sorteio dos jogos de maio. Meu amigo, é um Five Tribes e mais uma camisa da turnos para quem for apoiador do nível compadre ou do nível brother. Obviamente é um sorteio, né? Você não vai ganhar isso virando apoiador porque eu ainda não estou milionário. Quando eu estiver milionário vai ter jogo para todo mundo aí de graça porque eu vou fazer todo mundo feliz. Mas no momento é sorteio. Beleza? Vai na descrição do vídeo, tem um link para o PicPay lá. Clica, escolhe um apoio para o Aftermath e dá essa moral. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar a divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!